Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo mais do outro canal Matrix. Bom galera, vocês estão iniciando aqui mais um gameplay pra vocês de OMC 2, tranquilo? Na gameplay de hoje galera, vamos tá trabalhando na linha 391, código 10. Vamos tá saindo aqui do terminal 21 de março e vamos até o terminal Trincheira, tranquilo galera? Olha só, será que o busão vai passar ali? Eu acho que não vai passar não né? Então vamos fazer uma gravação aqui rapidinho galera, pra gente já tá aí dando espaço pros busão ali. Já tá chegando tudo encostando ali cara, olha onde que eu parei o nosso ônibus galera. Paciência, o cara espera um pouquinho e a gente já sai com o nosso busão né? Espero que ele não comece a buzinar. Galera, estamos aqui com o ônibus da aviação Unisul, beleza? Esse aqui é o prefixo 3, 38, 35. Cara, vou falar pra você que esse prefixo aqui tá bugado hein galera. Antes que vocês não comentem aí, não coloquem aí nos comentários cara. Realmente tá bugado que agora que eu tô observando isso aqui cara. Mas tá tudo ok galera, tudo jóia. Então vamos aqui tá ligando aqui nosso ônibus. Esse aqui galera é o Caio Milênio 2, fechou? Olha só nosso ônibus aí. Vamos ter a outra visão aqui do... da cobradora. Não, cobradora não, corredor de ônibus. Só pra gente poder tá ligando aqui a luz do nosso ônibus. Agora são 8 horas e 1 minuto galera. Tava previsto pra gente poder tá saindo as 8 e 6. Mas como tem uns ônibus ali que tá querendo passar. Vamos tá dando espaço pra eles aqui. E vamos tá puxando nosso ônibus lá até o ponto inicial né. É isso aí galera. A duração da nossa viagem galera vai ser em torno de 40 minutos tá. Então se ficar uma viagem assim muito cansativa. Pode ser que eu divida esse vídeo aqui em dois. Tranquilo galera? Vamos tá mudando aqui o letreiro. Acho que é aqui mesmo né. Linha de embarque, a linha 391. Esse aqui é o consórcio Dom Pedro II, área 2. E a gente tá aqui com a aviação Unisul né. Fazer o que? Cadê? Vamos ver. Terminar o trincheira. Vamos ver se já muda ali o nosso letreiro. Link pra download do ônibus galera. Eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo. E também o link do OMC2 e do mapa Estrela d'Alva 2.0 também. Eu vou tá deixando ambos aqui na descrição do vídeo. Fechou? Olha só. Só que tá aqui meio que esse bugzinho aqui que a galera tá vindo lá do outro lado. Cara ó. Passando por dentro do ônibus. Nossa senhora. Que doideira cara. Olá. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra vocês aí. A galera vai passar aqui pela catraca. Olha que top. Ficou duas mulheres aqui no banco da frente. É isso aí. A galera já tá sentada. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a janela. E só pra entrar um pouquinho de vento aqui do ônibus né. A temperatura tá de 16 graus. Então é isso aí galera. Vamos tá adiantando aqui nosso relógio então. Colocar aqui 8h06 de quinta-feira. Vamos que vamos hein. Boa viagem pra todos nós aí. Tamo junto. Galera. Como a pedido de alguns inscritos aí. Pediram pra poder tá fazendo uma viagem. É. Com a luz aqui apagado. Tá. Aqui a luz do quarto. Então a webcam galera. Vai ficar bem escurinho assim pra vocês aí. Fechou? Mal saímos do terminal. A galera já tava xingando né meu. Paciência. Fazer o que né. Vida de motorista é assim mesmo. Galera ó. Olha o trânsito tá lá. Lá fora cara. Ainda bem que a maioria que nós pega corredor de ônibus. Quase a gente não pega esse trânsito né. Ainda bem. Se não já viu né. Calma galera. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a temperatura aqui. Porque tá muito frio cara. Isso é louco. Vou colocar aqui uns 22 graus. Acho que deve tá tudo ok. Então é isso aí galera. Segue nós no nosso Twitter. Beleza? O Twitter do canal. Vou tá deixando aqui na descrição do vídeo. Fechou? É Matrix Underline Games 1. Lá você pode tá mandando uma mensagem pra mim. Você pode tá fazendo um pedido também galera. Que lá no Twitter tá bem tranquilo. Estamos se aproximando aí a 1k. De seguidores lá galera. Então caso você tiver Twitter. Ou também o Instagram. Segue nós lá na rede social. Assim você não vai tá perdendo nenhum vídeo. Que eu solto aqui no canal. Fechou? Ninguém se mexeu. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. 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 O carro aqui joga pra cima de nós, né, galera? Eu meio que já que fico, meio que na suspeita, né, cara? Porque como a gente não tá utilizando aqui o GPS Fala, cara, será que era pra tá virando a esquerda mesmo? Ou era pra tá virando a direita? Vixe Maria, galera Você é louco, cara Tá complicado Nós precisamos aqui estudar um pouquinho mais aqui Sobre essas linhas aqui, cara Se não, já viu, né? Olá, bom dia Olá, bom dia Bom dia, bom dia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Olá Essa linha aqui, galera É uma das novas linhas aí do mapa Estrela d'Alva Então não tem nem como eu falar pra vocês que... Se eu já trabalhei, né? Que eu acho que eu nunca trabalhei nessa linha Que ela é uma das linhas novas aqui do mapa Que agora tem diversas linhas, galera Tem linha demais pra gente poder tá explorando aqui no mapa, viu? Tem muita coisa mesmo, cara E nesse exato momento tem um bichinho aqui que tá enchendo o saco, o saco aqui, viu? Olha o fila da mãe, viu? Cara, vou falar uma coisa, hein? Que isso, meu amigo Esses caras, eu vou falar uma coisa, viu, galera? Os caras param o carro pra poder Entrar na tua frente Tudo bem? E aí Tchau, tchau. 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 Tá parecendo bicicleta já esse busão aqui e o barulho dele. O busão aqui é de seis marcha, galera. Que eu tô na sexta marcha. Tem a linha 30. Eita, essa linha 30 aqui na nossa frente. Vamos ver a linha 30. Vamos ver que linha é essa que tá na nossa frente aqui, galera. É linha 30, via 21 de março, que é a linha 30, que é a linha 391, que é a linha 391, que é a mesma do que o nosso aqui, ó. 391, terminal trincheira. Fechou? E aí? 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 Essa região aqui ficou bem legal Curti pra caramba Galera, essa região aqui Já tá vindo outro ônibus praticamente atrás de nós, né? Tá vazio, cara 7, 6, 5 Será que vai descer todo mundo? Vai descer ninguém no terminal? Caraca, galera Desceu todo mundo do nosso ônibus Ninguém vai ficar no terminal, cara Vamos chegar no terminal praticamente vazio Terminal trincheira Vamos ver nosso ponto Linha 391 Já tem outro ônibus aqui já, galera 391 também Beleza, agora a gente tem que esperar, galera Pra dar o nosso horário Fechou? Chegamos até um pouquinho cedo demais Puxar aqui o freio de mão Só esperar agora, galera Dar o nosso horário Pra gente poder estar pegando E ir até o terminal 21 de março Tranquilo, galera? Olha só Já tem um ônibus aqui também Já tem outro que tá vindo, né? Que a gente passou dele Então, como vocês podem ver Essa linha é bem movimentada, né? É um ônibus atrás do outro Tranquilo? Então, galera Hoje ainda Eu vou tentar soltar o outro vídeo Então Fazendo a viagem de volta Indo até o terminal 21 de março Pro vídeo também não ficar muito grande Pra vocês aí, beleza? Que a galera sempre fala aí Que tá sempre assistindo Pelos dados móveis, né? Então acaba Até pesando um pouco Pra quem for assistir aí o vídeo Tranquilo? Então eu vou dividir esse vídeo Em duas partes A próxima parte Eu vou tentar soltar ainda hoje O vídeo aqui no nosso canal Fechou, galera? Então tamo junto Um grande abraço pra todos os inscritos Meu muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo Valeu, falou E fui! É nóis! Não perde a segunda parte, hein, galera Fui!